Olá, boa noite. O secretário de Estado de Segurança, general Richard Nunes, visitou o Norte Fluminense hoje. Na parte da manhã, o general visitou o campus dos Goitacazes. Na parte da tarde, o secretário esteve em Macaé. O objetivo foi conhecer as instalações de segurança nas cidades e conhecer as necessidades da região. E os alunos da Escola Estadual Dr. Jorge Miguel Jaime, localizada no bairro Toyota, em Resende, ficaram sem aulas nesta terça-feira, após a escola ter sido invadida por criminosos. Os bandidos levaram parte da fiação elétrica da unidade, que ficou sem energia, o que prejudicou também o funcionamento da bomba d'água. As aulas serão retomadas amanhã. E cinco pessoas foram presas em campus, hoje, suspeitas de vender lugares na fila para a realização de exames no Hospital Escola Álvaro Alvin. De acordo com a Polícia Civil, os acusados cobravam R$ 50,00 pelo lugar na fila e o valor podia aumentar conforme a complexidade do exame. Os suspeitos serão autuados por peculato, formação de organização criminosa e crime contra o consumidor. E se você tem alguma sugestão para a gente, quer mandar alguma ideia legal, alguma imagem legal, entre em contato pelo nosso WhatsApp 249-7402-6805. Boa noite!